G1 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 Começa o jogo. Já vai tomar gol assim? Por que que aconteceu? Pegou no Lourenço? Pegou no Lourenço Ô Fernand! Aqui pra cima, ó pra cima aqui ó Vai Lourenço! Vai Lourenço! Lourenço estranho! Vai Lourenço! Vai Lourenço! Vai Lourenço! Vai Lourenço! Vai Lourenço! Vai Lourenço! Vamos torcer! Eeei... Eeeei... Ele é bom sim, ele é bom sim, pegou no meu órgão genital, são as minhas partes íntimas. Vai japonês, vai japonês, vai pra tudo na bola. Caramba japonês, como que será isso? O que é isso? É o diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo. É o diabo. É o diabo, é o diabo. 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 É o diabo.